Oi Pra que eu fui me apaixonar por essa má Só quis me enganar, me deu um chá de calma Como é que não calma? E pra que eu fui me apaixonar por essa maluca Como é que eu fui me apaixonar por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar, me deu um chá de calma Solta a voz que eu quero ouvir Pra não chonar mais o meu coração chonou É que ela tem fama É que eu jogo sem sentimento, eu pico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar com o seu momento É que eu sento, 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 sento seu sentimento Se se apaixonar, se preparar com o seu momento É que eu jogo sem sentimento É que eu pico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar com o seu momento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se preparar com o seu momento E pra que eu fui me apaixonar, se preparar com o seu momento Meninas, bora! Meninas, bora! Todo mundo falou pra não chonar É que ela tem fama É que eu jogo sem sentimento, eu pico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar com o seu momento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que eu jogo seu sentimento É que eu pico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suprimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento É que é isso, bebê Se se apaixonar, se preparar pro suprimento Bora, Paulinho, só meu papel, beto pro espetacular Bota no pisote, bota na pegada do şeyler Socorro, mãe deoro Quero ver as lovinhas empinando a rabetona, vai Isso é fazia, não sei se as duas Olha o secretário Davi Matheus chorou, papai Meninas, me chamou de um atrizado Querendo se envolver, ela tá doida a praticar Bota a raba pra mexer Então me desolvim a posição que vai querer E na praia sensação que o pancadão vai lhe bater Me chamou no atrizado, olha querendo se envolver Ela tá doida pra quicar Então me desolvim Eu quero ver as meninas jogando o rabetona, bora comigo Tem batade com a vida pra pingar o bumbum Tem batade com a vida pra pingar o bumbum Prepara pra jogar o rabo A batade com a vida pra pingar o bumbum Então me desalve em a posição que vai querer E na pra sensação Eu me chamo de uma desafalha, querendo se enrover Ela tá doida pra quicar Então me desalve em a posição que vai querer E na pra sensação aí Tem falta de patina, tapinha no bumbum Tem falta de patina, tapinha no bumbum E é uma banda, né? Tem falta de patina, tapinha no bumbum Tem falta de patina, tapinha no bumbum Vamos lançar a piseira pra dançar, porra! Eu sei que a tarinha de cala estourou, viu? O homem é bom, é espetacular Joga na pegada do papai Vai, vai, vai Isso é mais de papai Isso é mais de papai Minha prefeita é Marcela Gomes Essa é diferente das iguais Chama na pressão, meu teclas A missão está começando Então, por favor, abençoe seus seatbelts Preserva-se a sensação Bota na pegada do papai Olha o suígo, olha a pegada do poise A sensação dos paredões Quem sabe solta a voz comigo aí, bora! Faz esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar Calejou E aí, bebê? Tô me amando, mas Dei a volta por cima Agora eu sou, viu? Se prepara! Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Mais um sucesso Nossa, hein? Tchau! Fala uma droga Meu patrão É bom É espetacular, viu? É, pressão E aí? Ah! Mas esse tempo De correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar Calejou Eu tô me amando, mas Dei a volta por cima Agora eu sou Agora eu sou o grande amor Da minha vida Se prepara, vá! Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Ai! Quando vê essa boquinha Outra boquinha Beijar, papai A meu secretário Davi Matão Olha a pegada Olha o suído Papai Isso é uma coisa Bota no suído Bota na pegada No doizinho Quando vê essa boquinha A sensação chegou Papai E tá feliz aí Dá um gritar Quem sabe Canta comigo aí Vá! E aí? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora E depois esquece E aí? Vá! E mais um jogo Virou Tô revetendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paridão Eu quero ouvir quem sabe Salta a voz Vem áudio comigo Vá! Jogos de pé Você vai beber Você vai beber Tira Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Cê vai beber Cê vai beber A sensação chegou papai Bota swing Bota pisa Isso é macio sensação Quem sabe Solta a voz Comigo Bora Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora E depois esquece E aí? Bebê Mas o jogo Virou Tô revetendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paridão Solta mais Timia Banda Eu quero ouvir Solta a voz Comigo Vai! Puxa E aí? Tira o pé do chão Chama 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 Hoje se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra geral Cê vai beber Cê vai beber Vai chorar A sensação chegou papai Olha pega no olho suído Vai vir Cê vai ser macio sensação A sensação dos faridões Bom dia minha gente Bom dia meu povo Quem sabe aí? Bora! Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo nada O que é casamento Nada acontece certinho Bota no suído Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Pro que é casamento Eu quero ver as novinha fazer naquela grafinha Bora comigo Bora comigo É só botada nas cachorras Botada nas zapadinhas Só nas putas As putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas zapadinhas Só nas putas 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 As putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas zapadinhas Só nas putas A navi mateus A navi mateus Meu patrão Minha prefeita Marcela É só botada nas zapadinhas Maria de rádio Isso é macio papai Bora dançar Forró Ei menina Vá Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo nada O que é casamento Mas o que é recachorrada Nada acontece É minha Mas eu Vá Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Vá Valeu Olha que tu quer casamento Mas o que é recachorrada Nada acontece Helinha даже Porta do ju reconna É só botada nas cachorras Botada nas zapadinhas Só nas putas Nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas zapadinhas Só nas putas 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 Marielinha Só botada nas cachorras Botada nas vasier Só nas putas Nas putas Nas putariazinhas É só botada nas cachorras Botada nas06 É a sensação de vovô É a sensação de vovô É a sensação de um suíque do papai Oh, oh Céu a banda, bebê É que esse é o melhor piseiro do Brasil Ei Ah Ah A sensação dos paredes aí Pedi A sensação dos paredes Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.